Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de PK-XD E hoje temos a atualização de Natal Que eu vim mostrar aqui para vocês todas as novidades que teve no mundo do PK-XD Lembrando que a versão da atualização que estamos de Natal É a versão 0.21.0 Como está aparecendo aqui na tela Aqui do lado do outro Então vamos para o jogo E como podemos ver ali na tela Tivemos novos prédios, novas roupas E o robôzão pinguim Mas antes não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal E ativar o sininho Obrigado bateria Como vocês podem ver Minha casa ainda está de Halloween Estou bem atrasado É verdade E eu peguei a caixa aqui já A caixa diária Conforme você entra diariamente Eles te dão presentes melhores Vamos ver como está então o mundo do PK-XD Nossa, olha como a torre ficou bonita Ela ficou bem grandona Será que dá para subir lá naquela estrela? Que legal Dá para patinar aqui A minha casa Não, não é minha não Mas eu tenho os pés igual o meu Olha como ficou bonito Tem os obstáculos Vamos patinando por aqui Ok, vamos para o robôzão Para ver como que o robôzão ficou Para ver se ele ficou bonito Eu vou tentar encontrar as caixas misteriosas Eu fiquei sabendo pela produção Aquele caso aqui Existem duas Olha o rio Ficou congelado Para patinar Olha, o que é aquilo? Será que é a casa do Papai Noel? Nossa, é o palco O palco ficou diferenciado Não, é a casa do Papai Noel mesmo Eu pensei que era um palco O que você tem a me falar? Feliz Natal, bem-vindos à loja do Papai Noel Papai Noel tem loja, Jesus amado Mas eu pensei que ele dava, não vendia O jogo do Papai Noel É o local para comprar todos os seus itens favoritos De Natal gastando enfeites Ah, você pode comprar as coisas Trocando bolachinhas por presentes Entendi Ah, cadê o Papai Noel? Queria ver o Papai Noel Oi, Tamiris Não tem Papai Noel por aqui É, te velho tomar banho Eu sei o que você quer, vai Na caminha do Papai Noel Cadê o Papai Noel, gente? O Papai Noel tá se escondendo de mim Olha, tem um escorregador Ok, mas vamos ver quais são os itens da loja Ixi, tem itens pagos, itens pagos Meu Deus, nossa, tem item pago nessa loja O que você quer falar aí? Feliz Natal Nós temos uma nova casa especial disponível A casa do Papai Noel A casa do Papai Noel tem funcionalidades exclusivas Como um jardim de neve Um escorregador em espiral E um super canhão que te joga pra fora da casa Você vai precisar ver para acreditar Ha, 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 ha Nós criamos esse ambiente aqui Pra mostrar pra vocês Pra mostrar pra vocês O quão legal é a casa e se inspirar Eu vou subir a torre pra ver o que tem lá em cima A estrela da árvore Sobe e subiu Ih, não vai passar aqui não Como que sobe, tá? Dá pra se esgueirar aqui, não? Nossa, não dá pra subir, hein Como que sobe? Passa pela neblina que você chega lá Tem um botão aqui Nunca pera do botão vermelho Nem pule em cima Vamos pular Ha, ha Meu Deus, eu fui chegando pra longe Ha, que isso? O Papai Noel me expulsou da casa dele Que coisa feia Agora nem sei mais onde que fica Caraca Ah, pra que jogar eu pra fora da casa? Não entendi essa Mas tudo bem Vamos de novo Vou tentar encontrar a caixa secreta Eu sei que tem uma aqui dentro Tamiris está aqui Tamiris Aqui está o escorregador Como que eu entro? Liga dentro? Uau Ah, muito legal Eu não estou encontrando essa tal de caixa de surpresa Não sei onde que ela está Mas foi muito legal essa casa do Robozão Agora vamos ver como que está Aliás, casa do Papai Noel Vamos ver como que está então O Robozão O Robozão Eu vi ali na capa de carregamento Que está aparecendo um Papai Noel Vamos ver se ele está aparecendo um Papai Noel pinguim Ah, ele está meio igual Tem ali uma cabecinha Meio com chapéu Bom, então vamos trocar de roupa Vamos vestir uma roupa boa para o Natal Ah, vamos para casa Vamos para casa Que é lá que você se veste Você não vai se trocar de roupa no meio da cidade Vamos lá para o meu quarto Estou trocado de roupa Sobe as escadinhas Olha a minha casa como ela está bonita Super decorada para o Natal Quem concorda? Vamos ver aqui A ver se eu tenho dinheiro nessa tela E mil seiscentos Ih, trocou de lado Não Vamos ver camiseta O que teve de novo Ah, teve coisa para comprar com gema Nossa, uma cada roupa cara Eu não tenho mil para cada Nossa Caríssimo Vou pôr isso aqui Nada a ver com o Natal Mas é única que tem Baratinho E de calça Temos muito para gastar com gema Essa aqui Essa aqui Não, essa não é de nada Essa é de Natal 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 Eu vou pôr Caraca Que caro Tô isso aqui Tirar esse chapéu feio Dura buzão Tira fora Aí Tô muito bonito Vamos trocar esse sapato Vamos pôr esse aqui Vamos pôr uma luva Luvicha Pronto Estou Ih, não vai dar para comprar Ih, caramba Já ouvi Pronto Compramos as coisinhas Agora já estou mais bonito E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like E fui E E E E E E E E E Obrigado.